Fala galera, beleza? Rony Motovlog aqui com mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje eu vim fazer o teste do meu fugareiro a álcool, beleza? Todos os vídeos que eu vi aqui no YouTube, a galera testando só esquentando água. E eu não. Hoje realmente eu vou fazer o verdadeiro teste com o meu fugareiro a álcool. Vou cozinhar aqui o macarrãozinho instantâneo pra ver se realmente funciona, beleza? Então fica com o vídeo até o final. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Bora pro vídeo! Então galera, a gente tá simulando aqui, né? Um local de acampamento, né? Tô aqui dentro do terreno aqui, debaixo de uma árvore, ó. A gente tá simulando aqui mesmo um local de acampamento. Então vamos lá. Tá aqui o nissinho, né? A água, o álcool, o fugareiro e a panela. Vamos lá galera. Vai ser um pouco dificultoso pra mim gravar só com a mão, mas vai dar certo. Colocar aqui o álcool. Colocar fogo, né? Ponto galera, já acendi o fogo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Coloquei mais ou menos uns 30 ml de álcool, uns 100 ml de álcool mais ou menos, 30. Pouquinho, coloquei pouquinho. Vou colocar aqui a panela. A panela dá certinho em cima do fugareiro, ó. Fica show de bola. Colocar aqui a água, né? Bom, galera, eu coloquei aqui a água. Agora vamos esperar ferver, né? Ver se dá pra ver o fogo. Dá pra ver não, porque é álcool, né? O fogo é meio que transparente. Esperar ferver aqui pra gente colocar o macarrão. Galera, vocês estão conseguindo ver o fogo, ó. O fogo é muito alto, viu galera? Muito alto mesmo. Ó, tá vendo? Muito alto o fogo, galera. E eu coloquei o dedo aqui na panela, na água. Já tá bastante quente já. Não tá nem com dois minutos. Muito rápido, viu? Esperar só dar mais uma esquentadinha pra eu não colocar o macarrão. Mas ó o tamanho do fogo. Fogo muito alto, viu? Top. Bom, galera, a água já tá bastante quente. Tá vendo as bolinhas lá dentro, ó. Lá no fundo. E eu coloquei a caixa aqui pra fazer um pouco de... Atrapalhar um pouco o vento, né? Aqui tá ventando muito. Não sei se o fogãozinho antes estiver ventando muito. É sempre que vocês conseguem. Tentou colocar alguma coisa pra atrapalhar o vento, né? Vou colocar aqui o macarrão. É... Por que que eu tô fazendo macarrão, galera? Porque geralmente em acampamento a gente só faz comidas rápidas, né? O macarrãozinho... Um... Um café, um arroz... Comidas rápidas, né? Frita alguma coisinha, né? Principalmente, né? Porque um fogão desse... Um fogaré desse aqui... Se você for cozinhar um feijão... Uma carne... Vai demorar mais um pouco, né? Sempre é melhor... Esses fogarãozinhos são próprios pra gente... Cozinhar alguma comidazinha rápida, beleza? Então vamos esperar... Ferver aqui agora. Mas tá muito quente a água. Muito quente mesmo, ó. Ó, galera. Pra quem disse que não funciona, ó. Depois de sete minutos, ó. Apesar de muito vento. Que aqui tá ventando muito. Olha, ó. Fevendo. Tá vendo aqui, Fevendo, ó. Macarrãozinho, ó. Fevendo, ó. Tá vendo, ó. Tá quase pronto já, ó. Super funciona, galera. Se você for comprar... Pra você usar no acampamento... Ou na sua viagem de carro... Ou na sua viagem de moto... Ou fazer algum acampamento... Ciclo ou viagem... O que você quiser fazer com esse fogarãozinho, galera... Eu super indico, viu? Super funciona. Agora vamos testar e vamos... Vamos terminar aqui e vamos comer, né? Ver se realmente fica bom mesmo. Sim, galera. Você colocar uma barreirazinha pro vento... É só pra cozinhar mais rápido. Mas se tiver vento... Não tiver como você botar a barreira... Também cozinhar do mesmo jeito. Entendeu? Agora vamos botar aqui o tempero, né? Já tá cozido. Eu gosto assim com um pouquinho de calo, galera. Não gosto só do macarrão, não. Agora vamos experimentar, né? Olha o tamanho do fogo, galera. Tá vendo? Fogo muito grande, né? Pra apagar, galera. É só colocar aqui a tampinha. Apagou. Agora vamos experimentar aqui o inicio, né? Tô filmando sozinho, galera. É ruim, viu? Vamos experimentar aqui, né? Ó. Tá esfriadinho, tá quente. Bem cozidozinho, viu? Bem molinho. Muito bom, meu. Isso aqui pra você que gosta de fazer viagem de moto é top, viu? E se Deus quiser eu vou voltar, galera. Deus abençoa aí. Eu consegui comprar uma motinha pra me viajar. Eu vou voltar a viajar e vou filmar tudo pra vocês aí nessas viagens. Cozinha na estrada com o meu fogareiro. Hum. Muito bom, meu, viu? Comer aqui agora, galera. Depois eu volto com vocês, beleza? Top, viu? Super funciona. Super indico. Pronto, galera. Já terminei. Comi todinho. Super funciona, viu? Agora eu vou lavar aqui a panela, né? Passar uma água assim. E guardar as coisas e partir pra casa. Galera, isso aqui, o galerãozinho aqui é próprio pra você fazer essas coisinhas básicas, né? Esquentar aquelas feijoadas enlatadas, fazer uma carne de lata, um arrozinho, um macarrão. Né? Coisas que cozinham rápido, né? Não é que uma coisa mais dura não vai cozinhar, mas vai demorar muito, né? E vou terminar aqui, galera. Juntar as coisas aqui. Vou botar na sacola. Eu vou encerrar o vídeo pra vocês, beleza? Bom, galera. Já tô indo embora já. Aqui as coisas. Se você gostou desse vídeo, galera, já deixa seu like, inscreve no canal, beleza? Deixa aí nos comentários aí se vocês querem que eu faça mais vídeo aí com o meu fogareiro, né? Mais testes. Cozinhando um arroz ou fazendo uma carne frita. Qualquer coisa aí, comenta aí, beleza? Que eu vou fazer esses vídeos aí pra vocês. Se vocês gostarem aí. Fazendo comidas diferentes no fogareiro ou álcool. Só deixar nos comentários aí, galera, que eu faço, beleza? Vamos junto, rapaz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí